Luiz Lima, meu nome é Ângelo, eu sou morador de Santa Cruz, empreendedor. Eu tenho um restaurante aqui. O que você vai poder fazer pelo empreendedorismo aqui da região, do estado do Rio de Janeiro? Oi, Ângelo, tudo bom? Aqui é o Luiz Lima. Eu estive ontem em Santa Cruz, caminhando pelo bairro. O bairro eu conheço muito bem. Minha mãe morou em Santa Cruz quando veio de Limoeiro, Pernambuco. Eu nasci em Campo Grande, muito perto de Santa Cruz, ali. Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. Santa Cruz é o segundo maior bairro do nosso município, com 250 mil habitantes. É importante que o poder municipal, o executivo do município do Rio de Janeiro, crie facilidade para o empreendedorismo, crie facilidade de transporte, crie facilidade que o morador permaneça em Santa Cruz trabalhando e vivendo com o controle. O polo industrial de Santa Cruz precisa ser visto sempre com muito bons olhos. Não adianta o governo federal, estadual, municipal, criar programas habitacionais em Santa Cruz, levando mais gente para um bairro onde não tem oportunidades e deveria. Santa Cruz é um município-cidade. Na década de 60 já teve movimentos até para tornar Santa Cruz um município. Eu acho, de fato, como deputado federal representando o estado do Rio de Janeiro, que é viável, sim, Santa Cruz e Campo Grande se tornarem municípios. E municípios melhor administrados em relação à sua região e dando uma melhor segurança ao cidadão. Senhor Ângelo, empreendedorismo, facilidade para quem quer empreender, facilidade para quem quer morar em Santa Cruz, trabalhar e viver. Um forte abraço, fiquem com Deus!